Música A cartilha do Sebrae São Paulo sobre gestão de um escritório de advocacia traz a importância das ferramentas para administrar bem o seu escritório. Além dessas informações, a parceria também é uma ferramenta essencial para o bom andamento do seu negócio. Estabelecer essas parcerias da forma correta pode ser o diferencial de sucesso do seu escritório. Você deve estar se perguntando da importância sobre desenvolver essas parcerias. Assim como em qualquer outro negócio, a parceria pode ser o diferencial e a chave de sucesso para o seu negócio. Agora, como falamos de parceria, estamos falando de marketing. E marketing jurídico precisa passar pelo crivo do Código de Ética do Advogado. Música É sempre bom lembrar que o mercado de trabalho anda acirrado. A cada ano que se passa, as faculdades e universidades formam centenas de novos advogados. Isso significa que destes advogados, muitos deles vão começar o seu próprio negócio. Competitividade, ou seja, o teu escritório de advocacia constantemente passa pela competitividade. Dessa forma, o marketing, através das suas formas inovadoras, vem contribuir um pouco com essas estratégias. E, mais uma vez, é sempre bom lembrar que o uso do marketing em um escritório de advocacia precisa passar pelo crivo do Código de Ética do Advogado. Como sabemos, a parceria pode ser um elemento chave para o sucesso do seu escritório. E para que uma parceria possa ser bem desenvolvida, ela precisa ser vantajosa para todos. Música As principais formas de parceria se dão através, primeiro, das parcerias informais. Essas são aquelas que acontecem pelas indicações, ou de um cliente, ou de um conhecido. Ou seja, aquelas estabelecidas através do networking do profissional. E é sempre bom lembrar que estabelecer o percentual do ganho pela indicação pode ser o sucesso para esse tipo de parceria. Música Um outro tipo de parceria são as parcerias formais. Essas são estabelecidas através de contratos formais, onde se coloca o percentual de ganho para cada parte. Essas parcerias podem ser feitas através de contratos com escritórios de outras regiões, com redes de escritórios, muitas vezes em outros estados, e muitas vezes em outros países. A essa altura, uma pergunta se faz necessária. Quem serão seus melhores parceiros? Escritórios de advocacia de áreas complementares, Escritórios de advocacia de outras regiões, estados, Escritórios de contabilidade, Empresários, Executivos, E gerentes de empresas, Profissionais liberais como Engenheiros, Médicos, Arquitetos, Entidades como Sindicatos, Associações, Entidades Filantrópicas, ONGs, Jornalistas, Repórteres, Editores e demais profissionais ligados à imprensa. Nós, advogados, somos profissionais que temos facilidade de diálogo e, por isso, estabelecer parcerias é uma atividade inata. Administrando o seu escritório de maneira eficiente, você vai ver que as parcerias são parte do seu dia a dia e podem ser um diferencial na competitividade do seu negócio. Para obter mais orientações de gestão, conte com o Sebrae São Paulo.